Os anos 80 foi um grande momento para a cultura pop, e 40 anos depois, ainda é bem perceptível os vários reflexos do que aconteceu naquela época nos dias atuais. E seja isso através de samples, de referências, ou até mesmo pelos shows lotados que os maiores nomes desse período arrastam até hoje. No entanto, quando falamos de Kate Bush, as respostas nunca são tão simples. Desde a sua estreia no mercado pop em 1978, a britânica se tornou uma fonte inesgotável de referência para quase toda a artista pop ao longo das últimas décadas, com cada um de seus movimentos se tornando objeto de estudo e gerando novas perspectivas entre arte e música. Por exemplo, em toda a sua carreira, Kate Bush fez apenas uma única turnê, mas para que ela pudesse executar as músicas e os blocos do show de forma teatral, o engenheiro Martin Fisher desenvolveu um modelo inédito de microfone sem fio, revolucionando desde então a forma como todos os outros artistas que executam coreografias em suas performances iriam se apresentar. Como parte da divulgação do disco The Red Shoes, lançado em 1993, Kate lançou o filme musical The Line, The Cross and The Curve, contribuindo diretamente para o conceito do que hoje a gente conhece como álbum visual, ainda que na época esse formato nem fosse conhecido de tal forma. Em quase 50 anos de carreira, Kate Bush nunca venceu um Grammy. Obcecada por perfeição, desde os anos 80, o espaço de lançamento entre um álbum e outro só aumentava. Aparições em público e performances ao vivo, raras. Em um mundo extremamente movido à promoção, a cantora, compositora e produtora britânica construiu uma carreira musical entre clássicos, desafios e escolhas muito pouco vistas. Por outro lado, a sua trajetória e legado ajudaram a construir a identidade musical de diversos artistas, que se inspiram até hoje na sua personalidade única e peculiar para buscarem as suas próprias individualidades. Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal. E graças a Strange Things, a gente finalmente tem agora um gancho para trazer um tema que há tempos eu queria trazer por aqui, que eu já sugeri em todas as minhas redes sociais, mas eu nunca senti um retorno muito assim animador do pessoal, sentia que a galera não estava ali vindo junto com esse tema, mas agora que ela está aí na boca e principalmente nos ouvidos de todo mundo novamente, chegou a hora da gente subir as colinas por aqui também. Quase uma década após a sua grandiosa estreia com Woodering Heights em 1978, Kate Bush se encontrava em um momento delicado em sua carreira. Por mais inovador e aclamado que o trabalho dela fosse, não tão diferente assim dos dias atuais, sua gravadora estava mais preocupada com o desempenho comercial que os seus lançamentos teriam, que já não eram os mesmos após a virada da década. E daí você pensa que se hoje em dia, com internet, com redes sociais, com streaming, já é difícil para um artista manter uma carreira de prestígio de forma independente, imagina então nos anos 80. Abordar todas as vertentes do trabalho e personalidade de Kate Bush em um único vídeo é uma tarefa que eu já sabia que não ia ser possível na hora que eu tive a ideia de gravar esse, mas, indo de encontro com esse momento atual, vamos aqui pegar como gancho Running Up The Hill A Deal With God para tentar contextualizar um pouco de tudo isso. Como Kate Bush criou sozinha a composição e produção dessa música que há quase 40 anos marca o seu registro na cultura pop? Em qual contexto que ela foi lançada? Como que, tal qual a Max em Stranger Things, essa música foi meio que, de certa forma, uma salvação para Kate naquele momento? E o que foi que veio antes e depois de tudo isso na sua carreira e vida pessoal? Antes daquele nosso textinho básico de apresentação, vamos só deixar aqui aquele libretezinho de sempre, de deixar o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, É? Vamos lá? Nascida no dia 30 de julho de 1958 na região metropolitana de Londres, Kate Bush é exatamente aquilo que a gente pode chamar de talento prodígio e com apenas 15 anos, 15 anos, hein? Ela já possuía mais de 100 composições próprias, escritas com a ajuda dos seus irmãos, John e Patty, que já trabalhavam com música, mas não de forma profissional na época. Com algumas demos caseiras, mas sem saber ainda como chegar em uma gravadora, as fitas foram circulando pela vizinhança e de boca em boca, de porta em porta, eis que uma delas chegou até os ouvidos de ninguém mais, ninguém menos que David Gilmer, guitarrista do Pink Floyd, que na época havia acabado de lançar o disco The Dark Side of the Moon. Pouca coisa, né? Somente um dos ovos mais vendidos da história. Se a gente pode citar uma fada madrinha na história da Kate, essa fada, certamente o David, que após ter contato com o trabalho da Kate, após perceber o talento que ela tinha, na época, com apenas 16 anos, ele foi lá e investiu para que ela pudesse gravar fitas demo com mais qualidade e ainda fez a ponte entre ela e a EMI, gravadora com a qual a Kate mantém contrato até hoje. Pouquíssimo tempo de casa ela tem, né? Mas bom, após assinar o seu contrato, a gravadora deu um tempo para que a Kate aperfeiçoasse o seu talento, concluir seu colegial, essa coisa toda. E só depois da maioridade, quando ela já tinha 19 anos, em 1978, eles agendaram o primeiro lançamento dela, sendo esse, simplesmente, o seu grande sucesso, Woodering Heights, e foi exatamente ali a primeira vez que uma mulher chegou ao número 1 da parada britânica com uma composição feita por ela mesma. Desde então, Kate seguiu evoluindo constantemente como artista, proporcionando em cada um de seus álbuns uma verdadeira imersão até onde a sua mente conseguia chegar. Com seu terceiro álbum de estúdio, o Never Ever, lançado em 1980, Kate se tornou a primeira cantora a atingir o número 1 na parada de álbuns do Reino Unido, e por mais que ela não se aproximasse, tanto assim, do som mais comercial que rolava na época, a junção de aclamação da crítica com sucesso comercial a colocava em um lugar bem privilegiado de aprovação dentro da gravadora. Esse cenário começou a ser um pouquinho mais diferente a partir do seu projeto seguinte, na qual a Kate passou dois anos trabalhando nesse disco, em sessões de gravações que chegavam a 15 horas por dia, mas quando ele finalmente foi lançado, vamos dizer assim, que ele não atendeu a expectativa comercial que a gravadora tinha pra ele. Com temas que iam de paranoia até a guerra do Vietnã, o The Dreaming é um álbum com uma sonoridade bem agressiva, e parte disso vem da forma como a própria Kate queria retratar como às vezes as pessoas conseguem ser cruéis umas com as outras. E apesar de desde o princípio a EMI ter ficado ali um pouco com o pé atrás com esse projeto, uma coisa que eles já sabiam é que não adiantava pedir pra ela ir lá, retornar, refazer e voltar com algo mais comercial. Eles já sabiam que não ia adiantar. Por outro lado, Kate Bush era um artista bem caro de se manter. Seus projetos não eram nada baratos pra época, e só a aclamação não ia fazer retornar pra EMI aquilo que eles estavam investindo nela, né? Não que tivesse algum tipo de importância pra Kate, mas naquele momento ela tava correndo sérios riscos de ser demitida da gravadora, e novamente os anos 80 não eram como hoje. Mas, após concluir a divulgação do The Dreaming, a Kate se sentia bastante fragilizada, não só com a demanda de trabalho, mas como até com a energia que as músicas desse disco carregavam. E daí que ela resolveu dar uma desacelerada, voltou a morar com os pais dela, onde além dela saber que seria um lugar que ela seria bem tratada, onde ela seria bem cuidada, também seria um lugar bem, segundo a própria, ensolarado pra ela começar a se inspirar pro seu próximo projeto. E foi ali, na vizinhança onde ela cresceu, no mesmo lugar onde ela escreveu as suas primeiras músicas, que Kate Bush criou sozinha o disco Hounds of Love, esse mesmo, o álbum que trouxe ao mundo, Run Up The Hill, A Deal With God. Inspirada pelo trabalho de Peter Gaber, Kate passou a introduzir beats eletrônicos nos seus trabalhos, e criar as melodias antes das composições. E um ponto que eu considero bem curioso e peculiar, é que é bem comum a gente ver, quando alguém tá contando a história de um grande sucesso ou algo assim, a pessoa falar que, ah, escrevi essa música, gravei ela, ficou tudo pronto em 20 minutos e tal, mas às vezes a perfeição leva tempo, e no caso desse disco, foram quase dois anos. Por volta de 1983, quase 100% do álbum já tava pronto, mas foi ali mais dois anos pela frente pra que cada camada, que cada instrumento, que cada vocalização ficasse exatamente do jeito que a Kate queria, só que não foi algo que foi sendo refeito, mas sim acrescentado. Em A Deal With God, por exemplo, o vocal que você escuta hoje é o mesmo da primeira gravação que ela fez, porque ela não queria perder a emoção e o sentimento que aquela primeira sessão teve. Óbvio que ela gravou outras vezes, mas os vocais foram sendo encaixados em layers e não descartados, sabe? Mas bom, sobre o que exatamente essa música trata? Eu não quero abrir aspas pra uma explicação da própria Kate. Para mim, A Deal With God é o título, mas me disseram que se eu insistisse, as estações de rádio em pelo menos 10 países se recusariam a tocá-la. Espanha, Itália, Estados Unidos, muitos. Eu achei isso ridículo, eu estava tentando dizer que um homem e uma mulher não podem se entender porque somos um homem e uma mulher. E se pudéssemos trocar os nossos papéis, estar no lugar um do outro por um tempo, acho que ficaríamos muito surpresos. Isso nos levaria a uma compreensão maior. Eu pensei que a única maneira de fazer isso seria, você sabe, com um acordo com o diabo. E aí então pensei, bem, por que não um acordo com Deus? Porque isso é muito mais poderoso. No ato do seu lançamento, A Deal With God se tornou um dos maiores hits da carreira da Kate e revitalizou completa a imagem dela para o grande público. Mas na amplitude de tudo que acontecia ali nos anos 80, não foi exatamente assim o que a gente possa chamar de um smash hit. Se a gente for comparar com Take Me do Ahá, Like a Virgin da Madonna, Thriller do Michael Jackson, ou Physical da Olivia Newton-John, a gente vai ter aí exemplos de músicas que foram comercialmente muito mais bem-sucedidas. No entanto, o seu lugar na história seria escrito junto com o tempo. Desde a sua primeira e única turnê em 1979, Kate experimentou um lado da fama que não foi nada positivo para ela, e desde então ela foi se limitando a poucas aparições públicas. Exaustão, medo de voar, aversão à exposição, publicidade excessiva, e até a morte de um engenheiro de som foram alguns dos motivos que levaram ela só a aparecer na mídia na época de lançar um novo trabalho. O que com o passar do tempo, também foi se tornando cada vez mais raro. Após o lançamento do Rounds of Love, criou um respeito tão grande perante ao público e até mesmo à sua gravadora, a ponto de ficar bem claro que ela nunca iria funcionar sob pressão ou qualquer tipo de demanda, e que os seus próximos trabalhos só iriam sair nos seus próprios termos e no próprio tempo dela. Seja ele, quatro anos, intervalo entre o Rounds of Love e o The Sensual World, ou doze anos, intervalo entre o The Red Shoes e o Aéreo. Tratado com bastante respeito pela indústria, a obra da Kate é vista quase como intocável para muitos, mas eu tenho certeza que alguém já tentou utilizar um sample, uma interpolação, ou algo assim. Eu posso até apostar como o Pitbull, em algum momento, já mandou um e-mail para a Kate Bush, pedindo para utilizar Running Up The Hill, alguma outra música dela, em algum sample, em alguma coisa que ele ia fazer. o que poderia até ajudar a manter o nome e o trabalho dela mais acessível para outras gerações, já que uma coisa bem comum que eu percebi é que tem muita gente que já escutou o nome da Kate Bush, mas não faz assim a mínima ideia sobre o que ela representa, quem ela é, o que de fato é o trabalho dela. No entanto, esse é um outro ponto bem característico a respeito da Kate. Ela é extremamente criteriosa quanto ao uso da sua obra. Tal qual a Waba, sabe? São raríssimos os casos em que ela permite reutilização das músicas dela em trabalhos de terceiros. E isso vai até além porque não se limita nem só aos casos de utilização em samples ou algo assim, mas até mesmo em obras visuais, como séries e filmes. Cada utilização é aprovada pela própria. Algo que pode ter o seu lado ruim do ponto de vista da propagação do seu trabalho. No entanto, a Kate tem um senso crítico ímpar e você só vai escutar a música dela em uma série, em um filme, em alguma cena que tenha algo a contar e que ela acredite que a música dela vai complementar aquilo de alguma forma. Tanto que se a gente for olhar, Running Up The Hill pode até ser uma das músicas mais utilizadas em trilhas sonoras de série da história, principalmente quando a trama que é ali elevada dá um up, né, no nível de drama da cena. Mas na maioria dos casos, a versão utilizada é o cover do Placebo lançado em 2003. Quem assistiu DLC certamente deve lembrar ela dela tocando em um momento bem chave da quarta temporada. Fãs de Vampire Diaries também devem estar bem familiarizados com essa música, utilizada logo na primeira temporada da série. Big Little Lies, How To Get Away With Murder, até mesmo esses reality shows de namoro da vida a música já foi utilizada. E assim, não aqui falando que a versão do Placebo é ruim ou algo do tipo, na verdade ela foi o momento, escutei demais, é um baita cover de qualidade. Mas, vamos dizer assim, que ela meio que se tornou uma versão mais acessível, já que a Kate controla muito melhor aonde a dela vai ser utilizada. Com exceção de dois programas britânicos ainda nos anos 80, até pouquinho tempo atrás, até bem pouco tempo atrás mesmo, na mídia recente, apenas séries como Pose e It's Assim ganharam liberação para o uso da faixa em suas trilhas sonoras. No caso de Pose, a música era tema da personagem vivida pela atriz India Moore, a minha bebê, Angel Evangelista. E em It's Assim, a música foi utilizada durante uma cena bem importante em que o protagonista, vivido pelo cantor e ator Oliver Alexander, descobre que ele possui o vírus do HIV e começa a tomar a medicação recomendada. Ambas as séries são ambientadas nos anos 80 e, coincidentemente, tem ali o seu núcleo, tem em seu núcleo, a parte principal da história, a vivência de membros da comunidade LGBTQIA+, em diferentes contextos, em diferentes realidades e até mesmo em diferentes países. Mas, se o simples fato de ser um hit da época já seria uma boa justificativa para sua utilização, apesar da gente já saber qual era a ideia da Kate por trás dessa composição, uma vez que uma música lançada ela pode ganhar em vários contextos, né? E, para evitar spoilers, vamos falar aqui só com quem já assistiu tanto Pose quanto It's Assim. Quem aí já assistiu essas duas séries provavelmente já deve conseguir ter uma boa ideia do qual seria importante essa ideia de troca de papéis, tentar se colocar no lugar do outro, principalmente para esses dois personagens que foram aqui citados, até porque essas histórias a gente acompanhou a partir do ponto de vista deles em um momento, em uma época em que ninguém nos enxergava. Em Stranger Things, no entanto, a única similaridade seria o contexto da época onde os fatos dessa quarta temporada, desse primeiro volume da quarta temporada acontecem um ano após o lançamento de A Day With God. No entanto, é nela que a gente encontra um paralelo muito interessante entre a história da série e a história da vida real. Momento spoiler para quem ainda não assistiu a quarta temporada de Stranger Things. Vou colocar aqui na tela o tempo em que ele encerra e você pode pular o vídeo. Vamos lá! Nossa, quem pulou essa parte vai perder a minha animação agora. Utilizada em uma das cenas mais grandiosas dessa temporada, a música seria o único elemento capaz de quebrar o elo mental entre o vilão dessa temporada e as suas vítimas, mas não bastava ser qualquer música, precisava ser a música favorita de cada vítima. No caso da Max, como já havia sido pincelado logo no primeiro episódio, eu adoro esses easter eggs que depois a gente entende o motivo, né? A música favorita dela era A Day With God e a sequência dela correndo ali pelo mundo invertido, correndo pela vida dela, correndo para retornar para o seu corpo, nossa cara, foi de arrepiar. Foi de arrepiar, assistindo o sábado de madrugada, acordei no domingo impressionado. E vamos aqui juntar esses dois elementos. Apesar do significado maior por trás da letra ser esse que a gente assistou, os versos utilizados para essa cena, vamos aqui reparar neles. Se eu pudesse fazer um acordo com Deus, com a Max, naquele momento que ela estava, né? Me deixe roubar esse momento de você com os flashbacks dela de memória. E ela literalmente correndo pela vida dela, tocando de fundo, correndo por essa estrada, correndo por essa colina, foi o encaixe visual e sonoro perfeito. E assim como Run Up The Hill salvou a carreira da Kate nos anos 80, em Stranger Things ela salvou a vida da Max. Todo esse contexto teve aí um efeito imediato e como aqui a gente está falando de uma das séries mais populares de todos esses últimos anos, não dá outra, né? Enquanto tem aí uma galera redescobrindo a música, tem toda uma nova galera escutando ela pela primeira vez, ouvindo ela como se fosse um lançamento da última semana, e tudo isso fez aí a mulher disparar. Após um pico de popularidade na posição de número 30 no ato do seu lançamento em 1985, essa semana, 37 anos depois, Run Up The Hill A Deal With God superou seu antigo desempenho, alcançando o oitavo lugar na Billboard Hot 100, mesma posição registrada na última atualização da parada britânica. Nessa terça-feira, a música alcançou o número 1 no ranking global do Spotify e toda essa comoção fez com que a EMI fizesse um novo lançamento da música nas rádios e em meio a um momento onde tanto se bebe das referências dos anos 80, uma verdadeira e original 80s hit soa tão fresh quanto alguns lançamentos das últimas semanas. É justo citar aqui também que ao longo das décadas a música sempre ressurgiu em algum momento na cultura pop, seja através do cover do Placebo, seja através do cover do Placebo utilizado em todas as séries que ela tocou, seja também através da performance na final das Olimpíadas de Londres em 2012, onde a Kate não chegou aí presencialmente, mas enviou ali um vocal atualizado, uma versão com vocais atualizados de Run Up The Hill que apareceu aí no chart e tudo mais também, mas certamente nada se compara com esse atual momento, onde apesar de Stranger Things ter esse daí o Phil condutor, o Phil que ligou tudo, né? Nesse momento ela certamente já está atingindo até quem nem assiste a série. Tamanho barulho fez aí a Kate dar um novo sinal de vida com o seu primeiro pronunciamento aí, ó. E um bom tempo em uma mensagem publicada através do seu site oficial e nas redes sociais da Netflix. Talvez alguns tenham ouvido falar que a primeira parte da fantástica e excitante nova temporada de Stranger Things foi lançada recentemente na Netflix. Eles usaram a canção Runnin' Up The Hill que ganhou uma nova vida pelas mãos dos jovens fãs da série, que eu também amo. Por causa disso, Runnin' Up The Hill está nas paradas ao redor do mundo e entrou em oitavo lugar na parada oficial do Reino Unido. Eu estou muito animada com tudo. Muito obrigado a todos que têm apoiado a música. Também estou aguardando ansiosamente pela conclusão da temporada em julho. Como já está, o Runnin' Up The Hill não chegou ao número 1 nas paradas mundiais, nas principais paradas mundiais no ato do seu lançamento lá nos anos 80, mas caso a expectativa continue se cumprindo e ela finalmente chegue dessa vez, eu não consigo nem contar quantos recordes ela vai bater de uma vez só. Quem aí que está dando stream para que isso aconteça? De Bjork, a Lady Gaga, a Saint Vincent, a Florence Welch, a Kim Petras, que acabou de lançar um cover de Runnin' Up em comemoração ao mês do orgulho, a influência de Kate é imensurável e sempre mencionada como inspiração por vários nomes, principalmente mulheres, na música contemporânea. Nomeada comandante da Ordem do Império Britânico por seus serviços prestados à música em 2013, Kate entende a música como a sua prioridade e como um ato contínuo de trabalho, estudo e dedicação que se somam à sua personalidade única e a tornam uma potência musical inigualada. Em uma época em que tão pouca liberdade era de fato oferecida às mulheres na mídia, ser meio selvagem, forte e livre consigo mesma, muito mais do que ela era com o mundo, deu espaço para que tantas outras pudessem ser também. Essa é Kate Bush. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se sim, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal aquele esqueminha. Beleza? Por hoje é isso e vamos nessa.